O que eu me importareço é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção em alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar Então galera, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for galera, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for galera, eu vou te avisar, internet de cura Você falou pra ela que eu sou outro canto mal Que eu não penso que eu sou marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão E pra socialite eu não tenho educação Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa porra de sociedade E aí, pago minhas contas, solifilo Não sou como você, filho da puta, viadinho Então se for galera, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for galera, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer E aí, pago minhas contas, solifilo Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha, querendo atenção, eu vim pra começar Você deixou ela de lado, vai pra cá, ela mandou ela, pode acreditar e deu na hora Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só, cuide dela bem melhor Ou vai ficar só o pó, ou vai ficar só o pó Céu na boneca, pechada na pitaça Tudo que eu tenho feito sem a raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de mansumim, mas eu quero ver ninguém Eu não sou só o pó, ou vai ficar só o pó, ou vai ficar só o pó Eu não sou só o pó, ou vai ficar só o pó, ou vai ficar só o pó Obrigado.